Abertura 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 Tchau, tchau. 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 A Cachoeira. A base da resistência deve ser no topo. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 É a prova de som, Priya. Tchau. 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 Ouviu os tiros e a Alma mandou a gente correr. Você tá bem? Foi um susto. Sulek me ajudou. Onde estão os outros? Rinela e Nor também conseguiram. Mas decidiram passar um tempo do lado de fora. Acho que não deveriam. Não é perigoso? Não se preocupa, estão todos seguros agora. É o que importa. O que aconteceu lá? O TAP estava em ruínas. O Mercer ordenou que fosse destruído durante a evacuação. Eu vi as paredes desabarem. Sobre vocês. Achei que tinham morrido. Pria ouviu a RDA no rádio falando de um sinal no TAP. Nem ousei ter esperança. Por quanto tempo ficamos lá? É como se você tivesse partido ontem. É o que... Deve parecer pra vocês, mas... Foram quase 16 anos. Quê? 16? Alma... Isso não pode estar certo. Vocês precisam entender. Ver todos vocês de novo hoje? Nem imaginam o que isso significa pra mim. Falhei com vocês. Eu não vou cometer esse erro de novo, eu prometo. Olha... Tira um tempo. O Raj vai ajudar você a se limpar. O Tylan já tá por dentro de tudo. Ele pode te mostrar. Aqui pode ser o nosso lar agora. Você vai ver. 16 anos. Não parece real. Sim. Eu... Eu não sei. Não sei o que pensar sobre isso. Mas Alma tem razão. Nosso lar pode ser aqui. Eu sinto. E é legal aqui, né? Tanta tecnologia é legal. Não sei. Não sei. Não sei. Obrigado.